Olá, na edição desta quinta-feira do TV Esportes, você vai conferir Reinaldo Charão vai em busca do bicampeanato gaúcho no tiro com arco outdoor. Em novembro, o desafio vai ser no Parapan do Chile. Quartas de final da Copa FGF começam a definir os quatro melhores times da competição. E mais, na entrevista de hoje, vamos saber como está a preparação do Caxias do Sul Basquete para a estreia no NBB, que começa amanhã à noite para os times gaúchos. Bom dia, muito bem. Começamos mais uma edição do TV Esportes e hoje abrimos o programa falando da Copa FGF, a Copinha, que este ano leva o nome do ex-jogador gremista Tarciso Flecha Negra. Ontem, no começo das quartas de final, o time de transição tricolor venceu o Guarani em Venâncio Aires. Depois de um início equilibrado no estádio Edmundo Fikes, a jovem equipe gremista abriu o marcador aos 23 minutos. Vini Paulista aproveitou uma falha defensiva do time da casa e disparou com precisão para o fundo da rede. O segundo tempo foi menos intenso e tudo ficou decidido aos 37 minutos, quando, após um lançamento longo do goleiro Felipe Scheibig, o meia Ronald fez um bonito gol por cobertura. As demais partidas das quartas de final acontecem nesta quinta-feira. São elas, Monsum vs Pelotas, às 3h da tarde, no Parque Lamy, Garibaldi contra Passo Fundo, às 4h da tarde, no estádio Alcides Santa Rosa, e Aimoré vs São Luís, no Cristo Rei, às 8h da noite. Os jogos de volta das quartas acontecem já neste final de semana. Além do título, a Copinha também oferece uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Bom, amanhã é a estreia dos times gaúchos do Novo Basquete Brasil e o Caxias do Sul vai estrear amanhã justamente contra a União Corinthians. A gente falou ontem com o treinador da União Corinthians. Por isso, hoje, aqui no TV Esportes, a gente recebe Bruno Tronca, presidente do Caxias do Sul Basquete. Bom dia, Bruno. Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TV Esportes. E como é que se estruturou o Caxias do Sul Basquete para esta temporada 2022-2023? Obrigado pela gentileza. Bom dia. Eu que agradeço a gente, a gente, a gente nos convida aí à participação, o destaque especial para a nossa modalidade. Tu comentou bem, já em estreia com o Clássico, com os dois times gaúchos se enfrentando, isso é muito bom. Isso fortalece o esporte do Estado. Dois times na primeira divisão do Basquete Nacional é bem importante. A gente espera que amanhã seja o início de uma temporada muito esperada, cheia de expectativas, tanto para nós quanto para a União Corinthians. A gente tem essa rivalidade de quadra, todo mundo quer ganhar, mas é muito importante ver a modalidade ganhando destaque com dois times e o apoio, o apoio de todo o Estado, assim como as autoridades, que nos incentivam, nos ajudam, assim como vocês, que abrem essa oportunidade para a gente bater um papo. Tu me perguntou sobre temporada, tem falta de expectativa. A gente fica um tempo afastado, alguns meses, planejando e pensando. No nosso esporte, a gente acaba pensando sempre temporada a temporada, ano a ano, e gera sempre aquela ansiedade de como é que a gente vai conseguir formatar tudo, como é que a gente vai conseguir desenhar. Eu tenho dito que tem sido uma proposta de melhoria e amadurecimento constante para o Cachês Basquete. A gente tem conseguido aprender. Tudo tem acontecido no decorrer desses últimos meses. tem sido um aprendizado bem grande de melhoria. E a gente está com alto nível de expectativa, porque a gente vai reencontrar nosso público com parcerias e propostas diferentes, de encher no ginásio. A gente joga aqui num ginásio que é maravilhoso, que é o ginásio do SESI. E deixo aqui meu agradecimento, porque a gente está de casa nova no último ano e a expectativa é que, da última temporada para essa, a gente possa ampliar a participação do nosso torcedor. A gente vem de um tempo bem complicado, com a pandemia, de afastamento, distanciamento. E quanto mais público absorvendo e usufruindo do esporte, acho que todo mundo ganha. Então, é uma temporada que a gente conseguiu pensar com carinho, a gente conseguiu trazer atletas que têm identificação com a região, que têm identificação com a filosofia do time, atletas que são de confiança do nosso treinador. E eu acho que a expectativa é alta, é muito boa. São todos atletas que a gente tem um respeito muito grande. E a gente acredita que amanhã é só o pontapé inicial de uma temporada cheia de vitórias. Legal. Bom, quando tu falaste dos atletas, da formação, do elenco, são atletas que já têm uma identificação com a cidade de Caxias, com o Caxias, com o Basquete Gaúcho. Mas o projeto do Basquete do Caxias, também vocês estão aproveitando muito também de um pessoal da base, que disputou a Liga de Desenvolvimento. Como é que está também essa mescla de elenco? Jovens, com um elenco já também, atletas mais conhecidos. Perfeito. Tu resumiu um pouquinho o que a gente tem vivido. Nós ficamos duas temporadas sem disputar e, após isso, nós repensamos alguns parâmetros e botamos como meta uma evolução constante. Cada temporada a gente irá um passo adiante. Não importa o tamanho desse passo, nós tínhamos que melhorar. E eu acho que, além da formatação administrativa do projeto atual deste ano e os nomes que a gente conseguiu contratar com identificação com o clube, tu tocou num ponto bem importante, que foi a evolução e o desenvolvimento da base. Não necessariamente esses atletas jovens todos fizeram base conosco, mas são jovens que vieram pela oportunidade de jogar o LDB, que é o Sub-22 que nós disputamos pré-temporada adulto. E eles estão tendo essa oportunidade. Ontem ou anteontem saiu uma matéria aqui no Pioneiro, o Jornal de Caxias Sul, justamente dando esse destaque especial, porque a gente tem conseguido dar profundidade para essa garotada. E o esporte, você sabe, em qualquer modalidade, ele vive de você estar dando oportunidades, desenvolvendo atletas, desenvolvendo novos talentos. E para o Caxias Basquete, que nós temos uma credência muito específica, os atletas que estão aqui, normalmente eles se identificam com o contexto cultural, com o contexto da cidade. É uma relação um pouco mais familiar, quase que familiar. E esses meninos se adaptaram muito bem, estão recebendo as oportunidades deles. E para nós, que fazemos parte da administração, eu confesso que é bem gratificante poder enxergar que você não depende somente de algum nome que você contratou, que é já um profissional com muito tempo de mercado, com experiência, mas também garotos que estão se desenvolvendo e querem buscar seu espaço. Então eu acho que a gente está conseguindo mesclar bem legal o atual eleito, essa próxima temporada, conciliando atletas já de renome, atletas que circularam pelo Brasil, jogando com times também consagrados, campeões brasileiros, com essa garotada que está pedindo passagem, e está querendo poder contribuir e gravar seu nome no cenário nacional. Isso é muito, muito legal. E eu acho que está todo mundo muito motivado. Você abriu já me fazendo essa pergunta e já mostra que a nível estadual essa relação já está começando a aparecer. Muito legal. Bom, rapidamente, Bruno, a presença de público, a cidade de Caxias do Sul abraçando o basquete, Caxias do Sul que já tem, a dupla Caju, Caxias Juventude, o que dava esperada até mesmo do público? Esperam aí também um abraço maior também do público de Caxias? O que vocês estão esperando aí para essa temporada 2022, 2023? Antes de mais nada, eu tenho que agradecer que todos os contextos possíveis aqui na Serra Gaúcha abraçaram o Caxias do Sul basquete em qualquer momento. Mesmo em meio à pandemia, ano passado, com a última temporada já com o público mais próximo, aí nós temos todas as autoridades que ajudam a fomentar o esporte nos apoiando, eu tenho que agradecer. os empresários da SEA, que nesse último ano nós tivemos alguns receios de como seria formatado a parte de orçamento, também se aproximaram mais, tivemos mais marcas muito importantes e relevantes apostando no esporte, isso tem que ser ressaltado. E, recentemente, duas instituições que nos abrigam, nos abrigam com respeito à categoria de base, e aonde nós jogamos, a nossa casa, que é o SESI, o Recreio da Juventude e o SESI, se aproximaram ainda mais do contexto basquete, hoje essas marcas já estão muito próximas, quase se entrelaçando, e a gente tem a expectativa, baseado nessas duas novas parcerias, de botar aí um público de 3 mil torcedores todo jogo, a gente teve na última temporada em torno de 1.200, 1.400, e a expectativa é dobrar. Então, o que a gente quer é fazer barulho, fazer um espetáculo bem legal para o nosso torcedor. Bem bacana. Bruno Tronca, presidente do Caxias do Sul Basquete, muito obrigado pela gentileza aí, boa sorte e sucesso, tá bom, para o nosso basquete. Um grande abraço. Agradeço a oportunidade e até amanhã às 20 horas para o nosso passo. Até, valeu. Muito bem. Bom, amanhã às 20 horas no ginásio do SESI em Caxias do Sul, União Corinthians e Caxias do Sul Basquete, Caxias do Sul Basquete, União Corinthians. Bom, são só cinco anos no esporte e o gaúcho Reinaldo Charão coleciona títulos, resultados aí que levam o atleta da Seleção Brasileira Paralímpica de Tiro com o arco cada vez mais longe. Em novembro, ele vai estar no Parapan do Chile. Mas antes, neste final de semana, começa a caminhada para o bicampeonato gaúcho na modalidade outdoor, na etapa em Taquara. Persistência, foco e uma boa dose de concentração, de equilíbrio. Depois que a gente aprende tudo no arco, a técnica, ter um equipamento adequado, bom, o resto tudo é mente daí. Fala aí o atleta da Seleção Paralímpica de Tiro com Arco. Depois do primeiro mundial neste ano, de olho no Parapan do Chile, em novembro. Atual bicampeão brasileiro e vice-campeão indoor das Américas em 2021 no arco composto paralímpico. E aqui no estado, Reinaldo Charão é tetracampeão no indoor e busca o bi até o final do ano nas etapas do outdoor. Detalhe, no Rio Grande do Sul não tem campeonato paralímpico. Se tivesse, seria só eu, então não tem graça, né? Então eu acabo disputando com as demais pessoas que não têm deficiência, né? E o bacana disso tudo é que mesmo tu tendo uma deficiência com os demais, tu ainda pode ser campeão, ganhar, né? Então isso é legal, né? O tiro com arco é muito democrático. Democrático mesmo. Desde as primeiras competições paralímpicas no mundo, diferente de outros, o esporte sempre incluiu as mulheres. Até porque a técnica vem antes da força. No arco composto a gente tem uma alça de mira, que a gente chama de pipe, e a gente usa também uma lente de aproximação, né? No caso, uma lente de dois, quatro, seis e oito vezes, né? E aqui a gente usa sempre um gatilho, né? Para poder puxar a corda, né? Porque ela é necessária, né? Usa o estabilizador também, que é para dar uma condição de estabilidade no arco, porque sem eles o arco ficaria muito leve, então precisa colocar algum peso para poder estabilizar, compensar, né? A qualificatória a gente faz 72 tiros, então são o máximo 720 pontos, se acertar tudo no 10, né? Eu hoje cheguei próximo do 680, que é uma pontuação bastante boa. E olha que para o Reinaldo, essa história começou só há cinco anos, aos 40 de idade. Está naquela fase sedentária, em casa, né? Não sabe o que fazer, né? Aí te apaixona por um esporte como esse aqui, né? E qual é o fator do alto rendimento? Te obriga a treinar mais. Então, por exemplo, eu faço três, quatro, até cinco treinos por semana. Então, isso me obriga a fazer um tipo de exercício físico, né? E o tiro com arco tem muito de exercício mental também. Isso tudo melhora significativamente a tua qualidade de vida. 50 metros separam Reinaldo e a flecha do alvo. Há mais de 350 quilômetros por hora, a flecha chega num piscar de olhos. Já o atleta, que treina sozinho no campo de areia, precisa suar para contar os pontos. Pesado, porque a gente espera grandes resultados. E agora eu estou indo para o Panamericano, no Chile, né? Então, quanto melhor a condição de treinamento, isso vai refletir nos resultados também, né? Hoje aqui é um local que a gente está buscando adequar, né? Junto com a Prefeitura Municipal de Canoas. A gente está tentando conseguir a cedência do espaço para depois garantir aqui a acessibilidade que é necessária. Fui campeão de dois campeonatos brasileiros agora. E participando agora dos campeonatos internacionais vai ser uma outra fase em que a gente vai poder crescer cada vez mais. As competições estão cada vez mais acirradas. Isso é bom, porque quanto mais atletas a gente tiver na linha de tiro, com melhor qualidade de tiro, isso faz com que a gente avance mais, né? Pois a recente carreira do Reinaldo, que está só começando, também motiva para novos desafios. O alvo agora é divulgar o esporte e incentivar novos atletas. Eu apresento a RS para desporto no Campeonato da Uxha Brasileiro, dos guerreiros do tiro com arco, inclusive a Confederação Brasileira de Tiro com Arco está enviando material para a gente ter um upgrade nesse projeto para ter mais pessoas com deficiência, jovens, crianças com deficiência, iniciando o tiro com arco. E aqui em Canoas também a gente tem um outro projeto, que é o Dispara Canoas, onde a gente quer trazer a gurizada do ambiente escolar para experimentar o tiro com arco, né? E dentre esses, começar a selecionar também quem possa entrar nos Campeonatos Brasileiros Escolar e quem sabe até em outros campeonatos. Baita Reinaldo Charão aí, né? Bom, a gente vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia. Até lá! Legenda Adriana Zanotto